Em um tempo de incertezas e confusão, muitos se perguntam, até que ponto chegará este mundo? A Bíblia revela que por trás de todo esse caos, existe uma guerra espiritual sendo travada, e que a igreja possui um papel fundamental para que essa guerra chegue ao fim. Nesse sentido, é possível perceber que ao longo da história de seu povo, Deus tem preparado um grupo que luta por seus interesses, que está disposto a entregar sua vida para que o governo de Deus e a autoridade de seu Cristo sejam reestabelecidos nesta terra. Se, por um lado, conhecem a vontade, o poder e a autoridade de Deus, por outro, não se deixam enganar por seu inimigo. A leitura do livro, um exército de vencedores, aliste-se já, despertará em você o chamado de Deus para ser um vencedor, que coopera com ele e derrota seu inimigo. Deus pode contar com você? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Haverá grandes terremotos, epidemias, é o que está acontecendo hoje conosco. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Nós estamos vivendo, nesses dias, esse tempo que são o tempo próximo do fim. Próximo do fim, tá bom? Ainda não é o fim. O fim vai vir com a grande tribulação, etc. Ainda não é o fim, mas é o próximo do fim. Então, haverá realmente muitas guerras. Reino levanta-se contra reino, nação contra nação. Acontecem fomes, terremotos e também epidemias. Isso que está ocorrendo entre nós. E o versículo 12 fala, E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O versículo 14 fala conosco novamente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, nós estamos nesse tempo, no meio de guerras, no meio de rumores de guerra, de nação contra nação, reino contra reino, no meio de epidemias, no meio de terremotos, no meio de fomes, no meio de todos esses sinais, mostrando que o fim está perto. Irmãos, nós precisamos cumprir com a nossa comissão. A comissão nossa é de pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações. A comissão nossa é de pregar o evangelho do reino.